Também muita música do First Speed, agora não lembro qual que é, acho que é do... Do Monster Hunter, eu acho. Mas eu tenho que jogar o Monster Hunter, eu joguei o 2 só. E aí Se eu ficar meio que salvando isso aqui ó, meu deus, esse negócio bater em mim, eu fui para um lado, ele foi para o outro Pelo menos aqui não é? Que é exatamente Caralho, eu estava me aprendendo a controlar Caralho, que deus, agora sumiu Vai querido, vira, ele ficou travado Caralho, ai Chupa essa manga, querido Nossa, virou bem em mim Caralho 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 Nossa! Nossa! Nossa, pegou na rabeta! Caralho, olha que trajetória bonita! Nossa, fui para o outro lado, ele virou, eu virei para o outro lado. Bad day for dying! Nossa! Curajoso! Nossa, foi incerteza! Nossa, tentei desviar e ainda não deu. Tentei desviar e ainda não deu. Tentei desviar e ainda não deu. Tentei desviar. Automata. Tentei desviar e ainda não deu. Nossa, esse ai veio pra matar mesmo hein, nervoso Tem uns olegas bonitos ali no míssil Tem uns olegas bonitos ali no míssil